Amém? Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6 Diz assim a Bíblia Sagrada Põe-me como um selo sobre o teu coração Como selo sobre o teu braço Porque o amor é forte como a morte E duro como a sepultura O ciúme As suas brasas São brasas de fogo São veementes lavaredas Lavaredas de Deus A Bíblia de Jerusalém Diz Neste texto Que são lavaredas De Iavé Labaredas de Deus Que inflamaram o coração De Lorena E de Lesney Labaredas de Deus Que atearam a paixão Que fizeram a ter brasas De um amor tão forte Que nenhuma distância Poderia impedir Poderia impedir Dias de progresso e tecnologia Para sentirmos Para sermos sensíveis Ao toque do Espírito Santo Ao toque do Espírito Santo de Deus É importante Deixarmos os nossos preconceitos De lado E deixarmos Deus E deixarmos Deus agir E quando nós fizermos isso O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Poderá falar Mais profundamente Mais contextualizadamente Ao nosso coração A Bíblia diz Que as coisas espirituais Não são discernidas Poderemos entender O agir Do Espírito Santo de Deus O amor É como fogo Como lavareira de Deus Isto Na época de Salomão Isto No advento da tecnologia Cibernética Que ele Proporcionou O homem Vocês dois Lorena Leslie São privilegiados São privilegiados São primogênitos De uma forma De agir De Deus Que supera Toda e qualquer Tecnologia do homem Que Deus Possa Abençoar Vocês Que esta palavra Esta noite Dita Por este profeta Neste altar Possa Arder Sempre Em Vossos Espíritos Para que tenham Força Para que tenham Fé Para que tenham Crescimento Em Deus Porque em Cristo Nós somos Mais que Vencedores Corredia do Senhor É a causa De não sermos Consumidos Eu invoco Nesta hora Como sacerdote A misericórdia De Deus Permanentemente No relacionamento De vocês Que a graça De Deus Transborde Em vossas vidas E que o Exemplo De vocês Sirva Como Referencial Positivo Para todos Que os conhecerem Que vocês Cresçam Espiritualmente Socialmente E financeiramente Que este amor Labarela de Deus Que incendiou Vossos corações Produza Fruto E fruto Em abundância Que venham As crianças Glória a Deus Amém? Amém Aleluia Cadê as alianças? Tá aí já? É? Eu gostaria De chamar Lady Fica a Lady Vocês Podem ficar Sentados Casal Casal De pé Pode Pela aliança Delas Como é que As mãos Ela vai orar Como é que A consola Pela aliança Delas Por essa Deus Eu te agradeço Porque o Senhor É bondoso E o nosso Senhor Obrigado Senhor Porque os teus olhos Estão postos Sobre os nossos Corações E o Senhor Sonda e conhece Cada um de nós Sobre esta Aliança Senhor Eu venho pedir A tua noção E o teu poder Para que A tua vontade Se estabeleça Neste casal E que nada Possa romper Aquilo que eles Quiseram fazer Nesta noite Mas que eles Possam crescer Com o conhecimento De ti E espiritualmente Sentimentalmente Eles sempre Possam lembrar Que Deus É o Deus Que nos abençoa É o Deus Que nos faz Crescer E que eles Possam cada dia Mais Observar Em cada movimento Seja da natureza Do amor Da vida E da tua Palavra A meta Para a vida Deis E que eles Sejam O Senhor Abençoados E sejam Benção Para outros Que em nome De Jesus As alianças Estejam Abençoadas Para que o Senhor Possa fazer A sua vontade Em nome De Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém Amém Vocês estão assim Confirando por mim Amém ou não Amém Amém Glória a Deus Aleluia Fique de frente Para ela De frente Para ela Isso Dê as mãos Dê as mãos As duas Segure mesmo Segure com vontade Olha nos olhos Hã? Leslie Daniel Molina Gonzalez Você Se compromete Diante de Deus Dos anjos E dos homens A amar Respeitar Cuidar Proteger Proteger Lorena Lorena Vocês querem ouvir? Você se compromete? Sim Aleluia Lorena Araújo De Lucena De Lucena Ribeiro Você se compromete Diante de Deus Dos anjos E dos homens E dos homens A amar Respeitar Cuidar Preservar Livrar Proteger Leslie Até o fim De sua vida Glória a Deus Amém Uma salva de pão Para esse casal Aleluia Eu quero saber Sabe a deixa Ah Vai trocar a aliança? É? Então pode botar agora Aleluia Agora o beijo Glória a Deus Cadê vocês? Cadê a salva de pão Para o casal? Diga Aleluia Aleluia Ah Vocês estão Amorados Daqui a pouquinho Vocês ficam melhor Amém? Eu sou o Zorafo Amorado a vocês Que a graça Que a graça de Deus Que o poder Do Altíssimo Revista esta vida Que toda seta Que todo laço Que todo mal Que seja lançado Que seja lançado Contra esta vida Seja neutralizado A partir de agora Em nome de Jesus Em nome de Deus Que a misericórdia de Deus Seja com eles Que a misericórdia de Deus Seja com tua vida Senhor E que o teu amor Sempre 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 Inunde Cada dia Mais e mais O coração De cada vez E que este relacionamento Seja para tua A honra e tua glória Em nome de Jesus Amém 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 Labaredas de Deus Que este amor Seja Labaredas de Deus Estamos encerrados Que a graça de Deus Seja explicada Com vocês Que o amor de Deus Transborde Cada coração Que a consolação Do Espírito Santo Seja sempre Presente em vossas vidas E que o anjo Do Senhor Acampe Ao redor De todos os homens E sempre Os livre De todo o mal Em nome de Jesus Amém Estão casados Amém Amém